o ônibus é da hora demais cara é deixa muito mais interessante o game saber que outra pessoa que está pilotando os prancheiros buzinaram o caçambeiro não aqui é a tal do chofer de buzão que gosta de caminhão né salve salve galera beleza bem vindo ao canal se embora que com mais um videozinho galerinha aqui no s2 com servidor aberto dessa vez com mais gente ainda né olha só chegando aqui a quase 100 pessoas no servidor tem alguns youtubers aqui gravando também fazendo live né e hoje que como eu estou de buzão eu quero simular o máximo até desativar ali o px então se eu topar eu vou falar aí com alguns de vocês aí no no mapa né mano aqui no mapa rbr no servidor aberto e eu não responder provavelmente eu vou estar gravando com o px desligado beleza só vou deixar o px ligado mesmo quando for caminhão né aí tiver anteninha px e tudo mais vou para simular o máximo e simbora que começa a nossa viajada de ônibus nem já deu uma agarradinha aqui ó mas saiu embora quem quiser adquirir ele tem um link para vocês na descrição né não pode dizer um pago mas super recomendado do nosso parceiro e possato espero que vocês gostem do videozinho de hoje quem gostar embora fortalecendo aquele like conto com a coisa de todos vocês aí no canal né e vamos que vamos em simbora tudo limpo tem que tá lá em Itajá por volta das três da manhã mano então tá de boa o horário de 11 poderia ser um pouco mais realista né vou chegar bem antes disso mesmo andando 80 por hora 90 o horário de 1 o horário de Vamos lá. 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 Tava esperando mais pessoas ali passar, mas eu acho que eles vão ficar parados, né? Uns prancheiros ali, ó. Vamos lá. 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 reta também bacana demais o maluco embora que bora em o povo lá tá vindo galera vou dar uma esperada na frente faço um corte no vídeo não sei que eles vão pra alguma fazenda aqui né tá lasqueira achei que ia passar não passaram eu vou tentar ultrapassar eles daqui a pouco estão passando aqui e aí eles aí Os prancheiros buzinaram O caçambeiro não Aqui é tal do chofer de busão Que gosta de caminhão E os caras foram reto Foram não, entraram lá Bora Os caras estão dando moralzinha pelo jeito também Eita louco Acho que eles não conseguem me ver Eu estou com o G8 do Pós-Satan Os caras tem que ter ele Para não ficar verde Para quem olha assim Fica meio zoado Será que está vindo alguém ali Está de boa Bora Rapaz, os caras acelera Está maluco Tive saído a simulação Para poder acompanhar os caras Ainda bem que não vem ninguém Acho que não vou conseguir nem podar eles Senão vou ter que acelerar muito Deu uma travada aqui Será que bloqueou ali o caminhão do cara? E aí está os prancheiros na frente Acho que estão esperando os outros Olha o tamanho dessa prancha A largura Ela é 3 metros E ainda passa a colheitadeira Para fora Se pegar um ainda Uma vindo Acho que bate as colheitadeiras Uma na outra E os caras acelera Olha só Mas se bem que está devagar também Né, 90 Tem que comer faixa Nem adianta Fiquei até com medo agora De podar os caras Olha só Uma ali Ficou para trás Os caras foram retos Os caras foram retos Chegou um buzzer ali Será que vai vir para cá? Eita, virando para cá Vamos ver se ele me ultrapassa Fica saber Ele está pesado Eita, caiu Esperar o William Pelo jeito Acho que ele caiu também Está parado Eita, virando para cá Bora de boa Galerinha Quando tivesse mais gente Nessa região O pessoal da Fran Está indo para a fazenda Levar lá Com a leitadeira Eita, virando para cá A CIDADE NO BRASIL 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 Não esqueça de nenhum acidente A caçambinha nem atrás estava arqueada, hein? Pelo amor de Deus A caçambinha é de 200 Tentei falar, mas acho que não saiu não, hein? Tem mais uns dois aqui pela frente É, massa de mic Fugir dos galhos Tentei falar, mas acho que não é isso Tem mais gente aqui, ó, chegando Chegando em Tajá, né, viajadinha meia longa Chegando em Tajá Olha o Naldo aí, chegando Caçamba também, será? Tá embuzendo igual carretemos Tá embuz? Tá embuzendo igual carretemos Deixa o volante muito pra cima, né, agora que eu tô olhando isso Chegando aqui já na cidade de destino, hein, galera Pegando as morais já, hein Vai ficar ruim de manobrar, mano Tem que dar um balão ali agora, hein Tá embuzendo igual carretemos Pá, marcou o pneu Oxi Peraí, trouxe onde tinha encostado não, hein Mas encostou Esses caras devem sofrer, né, cara Pilotando esses bichão aqui Desse tamanho Acho que já não vai caber, ó Será que vira? Aí fica difícil, né Tem que manobrar Juntou pessoal aqui ainda que não ajuda Ainda não deu certo Rapaz, mas tá certinho na marcação, hein Olha só, tá certinho Ah, infelizmente não tem como descarregar não, galerinha Deixar os passageiros, né Esperar aqui pra ver que qual é o arrum depois E finalizar a viajada por aqui, né Bora aqui finalizar a viajada por aqui Viagem aqui deu um trampinho, né Mas deu tudo certo Esperem que vocês tenham gostado, hein, galerinha A viajada de hoje aqui nesse modo aqui, multiplayer, né Aí com a sala aberta do mapa RBR Com os mods dele Deixar pra vocês aí o link do canal dele com o tutorial, né Pra quem quiser participar também E é isso, hein Quem gostou aí deixa aquele likezinho pra fortalecer Não esqueça aí de deixar o apoio de vocês, né Que é muito importante Deixa aquele comentário também E é isso, hein E até a próxima versão, galera Falou, abraço Tudo de bom